Morales, bola cruzada, quem é que chega? A bola não entra no último segundo, Caio. Chegou na hora certa. É falta e vai levar perigo. Oportunidade muito boa para fazer. Pega a falta, atenção, está viva. Escanteio, boa chance para o empate. A falta foi batida direto na direção do gol, mas o goleirão estava lá. O goleiro conseguiu fazer a defesa na cobrança de falta. Cortou o cruzamento só para...